Fala galera do canal, tudo bom? O Botafogo já tem um novo treinador para a temporada. Na tarde desta quarta-feira, 03, Arthur Jorge desembarcou no aeroporto do Galeão, na cidade do Rio de Janeiro. O novo treinador da equipe do Glorioso chegou ao Brasil e já esteve ao lado de um testor, dono da SAF do Clube Carioca. Arthur Jorge veio da França e em um voo privado. Em sua primeira declaração ainda no aeroporto do Galeão, o português disse que já tinha vontade de vir ao Brasil e que foi fácil aceitar o convite. O treinador se mostrou bastante ansioso de estar à frente do comando do Glorioso e mirou o primeiro compromisso da equipe. Hoje, mais importante do que eu, é ver a equipe começar na Libertadores. Espero que seja com uma vitória e a partir daí, arrancar na temporada, afirmou o novo comandante. O processo de negociação foi simples com o testor. A minha vontade era vir, então foi fácil me convencer. O acerto com os clubes foi fácil a partir daí, completou Arthur Jorge. O Botafogo entra em campo já na noite desta quarta-feira, 03, quando encara o Júnior de Barranquilha, da Colômbia. Em partida válida pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2024. O clube carioca está no grupo D do torneio continental, completam a chave ULDU, do Equador, Júnior Barranquilha, da Colômbia e Universitário de Deportes, do Peru. Arthur Jorge será o terceiro português que comandará o Botafogo. Anteriormente, Luiz Castro e Bruno Laje estiveram à frente do clube. Para ter a liberação imediata do novo comandante, o Botafogo desembolsou 3 milhões de euros, 16,2 milhões de reais. Então galera eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado do vídeo ou deixe seu like e comente o que achou. Obrigado.